Tudo bem com todo mundo? Tudo bem, Fabio. Tudo bem. Tudo bem com você? Rute Portugal. Sabia que eu não sabia que a Rute era parente. É nepotismo isso, é isso? Quase isso. Ela é a parte boa da família. Depois aí, debaixo dos seus olhos, não dá pra entender. A sala tá aberta. Tá tudo ok. Bom, gente, vamos começar, então. Bom, boa tarde a todos os que estão nos ouvindo, a gente nos vendo. Nós vamos estar iniciando agora a nossa live do CDU, do nosso Comitê de Desenvolvimento Urbano. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer tanto a audiência de todos aqueles que estão entrando agora e participando, mas, principalmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a presença, começando pelo doutor Vicente Amadei, que é o nosso assessor e que vemos que está otimamente bem de saúde, apesar de estar na sua prisão domiciliar, né, doutor Vicente? Mas eu vejo que o senhor está muito bem. prisão com grade, viu? O nosso grande mestre e nosso grande incentivador e iluminador, que nos traz sempre grandes bons pensamentos e sempre uma visão de otimismo, que é o doutor Laíra Craimbu, que nos ajudou com tudo. Também gostaria de agradecer a presença do Fábio Tadeu, que vai nos dar aí o panorama do mercado com o fechamento do último, do primeiro trimestre, que já deve ter um pouco das questões aí do isolamento social, como impactou no nosso mercado, mas também pode dar, a Brain tem feito outras pesquisas e ia pedir até para o Fábio dar um pouco do que ele, como ele está enxergando aí o novo comportamento do consumidor, é importante também dar uma pincelada. A Ruth Portugal, que vai estar falando aí sobre o trabalho que ela tem feito junto à Sabesp, aproveitando até a possível votação do novo marco regulatório para o dia 24 de junho. O nosso querido Pedro Craimbu, que vai estar dando um posicionamento do andamento legislativo e também, tanto na Câmara quanto no Senado, de projetos de leis e medidas provisórias que recentemente foram aprovadas e que têm algum impacto no nosso setor. O nosso amigo e nosso querido consultor e nosso vice-presidente Luiz Paulo Germanos, nosso presidente do Conselho Jurídico, que vai dar aí também para nós um panorama em relação a esse momento aí da pandemia, como é que está tendo um impacto no judiciário, em especial a questão do destratos, da alienação fiduciária e de outras discussões. e, igualmente, também o nosso diretor de meio ambiente, o doutor Marcos Sais, que vai nos posicionar um pouco aí de como que estão sendo os processos tanto na área jurisdicional da questão ambiental, como também as discussões no âmbito do legislativo, em especial da questão da lei geral do licenciamento ambiental e outros assuntos. além de estarmos suportados aí com o doutor Vicente Amadei, que sempre vai estar nos auxiliando aí com os comentários dos desenvolvimentos do nosso trabalho junto à vice-presidência de desenvolvimento urbano e meio ambiente e também do nosso trabalho junto a ela. Como a ideia aqui é ter uma reunião bastante dinâmica, eu vou estar recebendo aqui através do Chats e do Kine Anei também, daqueles que estiverem nos ouvindo aqui, algumas questões e para a gente já não se demorar, eu vou começar então fazendo uma breve apresentação dos trabalhos desses primeiros 90 dias aí dessa situação de pandemia, como isso tem impactado o nosso setor. Para tanto, eu vou estar falando um pouco de como tem sido o termômetro do mercado, que é uma pesquisa que o Departamento Econômico do Secov tem feito e que tem demonstrado que desde março, quando iniciou essa pandemia até agora, e essa é uma pesquisa que tem sido feita semanalmente e a gente vai estar alterando agora com a frequência quinzenal e pediria que todas as empresas respondessem esse questionário, porque ali a gente identifica como tem sido a adaptação das empresas na questão no que se refere à geração de leads, acompanhamento desses leads para visitação nos plantões, o acompanhamento dessas visitações para realização de vendas, e não só no aspecto das vendas, mas também na questão de destratos e inadimplência. E o que tem demonstrado o comportamento é que se numa primeira semana, se a gente voltar lá na primeira semana de isolamento, lá em março, houve uma queda bastante considerável nas vendas e na procura, isso já vem se recuperando num padrão cada vez mais crescente, o que mostra que a recuperação primeiro da confiança tem acontecido e sem dar qualquer spoiler também a questão da figura do produto lote urbanizado tem sido visto dentro das ofertas do mercado imobiliário, ele tem sido valorizado como um produto que agrega além da questão da segurança e da oportunidade para o primeiro imóvel, ou mesmo de um upgrade de imóvel, ele traz a questão do quintal, do acesso à área verde, do acesso à rua e depois vou pedir até para o Fábio dar uma pincelada um pouco como isso tem sido percebido. Mas o fato é que as empresas têm percebido isso, uma evolução nesse aspecto. Uma outra referência que eu gostaria de estar falando também sobre o que a gente tem feito nos últimos 90 dias, a gente teve duas reuniões da oficina da CETESB, nessa oficina com a CETESB, uma a gente tratou na área jurídica da CETESB, foram alguns questionamentos que nós fizemos acerca de renovação da validade do certificado de aprovação do Grapoab, a questão da transferência das responsabilidades do termo de compromisso de responsabilidade ambiental, quando ele, cumprido pelo loteador, como é que fica essa sucessão de responsabilidade a partir do momento que o loteador obtém o termo de vistoria de entrega de obra junto à prefeitura e também o termo de cumprimento junto à agência ambiental da CETESB, como é que fica a questão da manutenção dessas áreas, principalmente naqueles loteamentos que são abertos, que é uma questão que era bastante controversa e o Ministério Público por vezes estava entrando numa cobrança junto ao empreendedor e ele já não tinha mais instrumentos legais nem mais para estar intervindo nessas áreas onde ele promoveu o termo de compromisso de recuperação ambiental com plantio de espécimes, até porque essas áreas já eram de domínio do município a partir do registro do loteamento e muito menos tem o empreendedor a possibilidade de fazer a manutenção depois que ele faz ele recebe o termo de vistoria e entrega de obras por causa do município. A CETESB através do seu departamento jurídico entendeu essa nossa solicitação e já está trabalhando com a área operacional para que esse procedimento seja implantado pelas agências. Então, isso é uma pequena vitória mas ela traz um alento porque uma vez que o empreendedor consiga ter esse cumprimento por parte da CETESB atestado por ela essa responsabilidade já fica atribuída ao município então isso de alguma forma já tem nos auxiliado nessa ação que eventualmente os empreendedores sofram por parte do Ministério Público em especial. Um outro assunto que a gente também levou para essa oficina da CETESB e nós devemos ter uma reunião amanhã em continuidade e eu já agradeço de antemão as contribuições que nós recebemos de várias empresas e também de vários assessores e vários escritórios de advocacia como o do doutor Marcos Sais que diz respeito à revisão da resolução 72 de 2007 que trata da questão de supressão de vegetação e permeabilidade do solo nos casos de loteamentos condomínios então amanhã a gente vai ter uma reunião praticamente toda dedicada a essa revisão desses conceitos e é um conceito que a gente quer estar discutindo primeiro à luz da regência da lei da Mata Atlântica e da própria lei estadual do Cerrado da questão dos 20% de permeabilidade que é um assunto que tem trazido às vezes muito problema no desenvolvimento dos projetos e no seu licenciamento a gente acredita que a gente vai começar um processo que não é rápido porque a gente passa primeiro para um processo de construção técnica junto à área da diretoria de licenciamento e controle ambiental da CETESB e na área de avaliação de impacto da CETESB fazendo convencimento tanto técnico jurídico com eles a gente consegue fazer a promoção para levar isso para discussão no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado que é quem edita uma eventual revisão dessa resolução já estou até colocando isso porque já são alguns questionamentos que a gente recebe aqui pelo pessoal da Perplan e por outros associados que tem e até inclusive tem contribuído nesse sentido então a ideia é justamente estar evoluindo com a CETESB nesse assunto além desse assunto palpitante que a gente tem da revisão da resolução 72 com a CETESB a gente tem um segundo assunto com ela também que é a melhoria da operação junto ao portal eletrônico que tem trazido muitas não conformidades tanto no envio por parte dos processos e o seu acompanhamento junto à CETESB e a gente também espera com isso estar melhorando dentro da linha do que a gente vem discutindo com a CETESB também um assunto que tem gerado muito problema é a questão das lagoas de detenção e outros assuntos que acabam gerando diversidade de interpretação por parte dos mais variados técnicos da CETESB e vamos lembrar são 43 agências com uma enormidade de técnicos com uma enormidade de interpretações da aplicação da legislação ambiental que como bem coloca o nosso querido Marco Sais é um cipoal com mais de 70 mil normas que a hora que você vai trazer a aplicação dessa legislação ao caso prático gera justamente essa confusão de entendimentos e de interpretação da norma então esse é um assunto também como a gente fala a gente está sempre em assembleia permanente e para estar encerrando a minha fala no que se refere das oficinas falaria também um pouco das reuniões que a gente tem tido com a Secretaria do Estado da Habitação em especial com o Grapoab que um dos assuntos palpitantes que a gente tem levado lá que também vai ser objeto nessa revisão da resolução 72 com a CETESB é a questão do condomínio de lotes e mesmo a discussão sobre a questão do lote uma vez licenciado a aplicabilidade ou não do BIS e NIDEM da questão da área permeável no lote que vai ser objeto ou do condomínio edilício ou do condomínio de lotes mas esse é um assunto também que a gente já levou tanto para a habitação quanto para a CETESB para estar resolvendo com eles lá então esse era um panorama geral do que eu gostaria de falar em termos de oficina depois na hora que tanto o Pedro Craymbu quanto o Laí Craymbu vierem a falar sobre a questão do legislativo a gente pode estar retomando e falando um pouco mais sobre esse assunto seguindo na ordem eu já queria estar passando para a RUT Portugal não por uma questão familiar mas para ficar ainda na esfera viu Fábio mas para ficar na esfera das oficinas a RUT recentemente conseguiu até em função desse processo de isolamento e até da quarentena que foi imposto a gente estava tendo uma certa dificuldade junto aos órgãos componentes do Grapoab até para o desenvolvimento do próprio trabalho do Grapoab importante que se diga hoje tive uma conversa com o Lassi falando sobre alguns problemas que tem tido com o DAE principalmente na assinatura de certificados devolução dos processos e foi ajustado isso de fato estava represado junto ao DAE por uma questão de malote de trabalho em home office de dificuldade de comunicação com o Grapoab apesar de as reuniões continuarem existindo de forma digital todas as semanas e os prazos continuarem avalendo mas fato é que o DAE estava represando alguns processos e agora ele vem respondendo a altura e fazendo a sua devolutiva inclusive existem infelizmente alguns certificados que ainda carecem de ser retirados pelos empreendedores por conta da falta de assinatura dos representantes do DAE mas isso já está sendo sanado e o Lassi me informou Lassi presidente do Grapoab que isso possivelmente até o final do mês já esteja dentro de uma normalidade mas sem mais passo para a Ruth para ela estar falando pediria aí para as pessoas a gente tentar concentrar entre 10 e 15 minutos para que a gente tenha tempo aí para estar respondendo os questionamentos que venham vamos lá Ruth com você vamos lá então nós conseguimos retomar com o pessoal da Sabesp e mesmo as concessionárias ainda estarem trabalhando em forma de rodízio então em forma a todos a gente teve várias reclamações para atendimento de exigências o mesmo de projeto emissão de diretrizes realmente está atrasado em função desse rodízio mas a gente reforçou a necessidade dessa retomada parece que a partir do dia 28 de junho eles retomam de forma progressiva mas a melhor informação notícia que nós tivemos na nossa última reunião nós há seis meses estamos em função de parceria entre empreendedores e a própria Sabesp consolidar isso para o estado inteiro uma forma que seja em formato contrato SPE nós escrevemos uma minuta desse contrato que é originário de contratos de parceria que alguns empreendedores fizeram em alguns municípios e isso foi levado para o jurídico da Sabesp e aí a boa notícia que foi acatado pelo jurídico na verdade eles terciarizaram esse trabalho mas foi levado semana passada para a Arcesp para a agência regulatória conferir se isso é possível se está dentro do âmbito da Arcesp se é aceitável e ficou do SECOV fazer uma solicitação para a gente ter conhecimento dessa minuta se ela segue o padrão originário feito no grupo se teve alguma alteração porque uma vez na Arcesp se vira aceito e estar diferente do que a gente escreveu a quatro mãos é importante a gente estar acompanhando simultaneamente houve reclamações desses contratos de parceria entre empreendedores às vezes assistido pela própria Sabesp ou ela como integrante desses contratos de parceria o que tem acontecido é que vários desses empreendedores não tem cumprido conforme o contrato e isso é mais um assunto técnico de como foi elaborado esse contrato então a ideia é trazer aí para aí com o Luiz Paulo com o Marcos com todos que possam ajudar nós vamos disparar o contrato também a minuta que a gente desenvolveu a quatro mãos também com o pessoal da Sabesp que é divulgado internamente para quando tem nas suas regionais essa parceria incluir algum recurso jurídico para garantir o que a gente quer dizer ou garantir que cada qual parte assumiu sua responsabilidade seja diante de fornecimento de material ou de mão de obra ou do próprio aprovação da solução de saneamento que cumpra se não cumprir isso vai gerar um ônus que vai ter que ter se movido uma ação para buscar esse recurso seja uma condição de dívida não sei né não sou advogada mas vou buscar aí o recurso para levar isso à frente e com essa minuta alterada proposta pelo Secov também direcionar isso para o jurídico do Secov e o último tema que eu não desisto é a questão da taxa da Sabesp então a gente teve uma abertura foi nos solicitado que o Secov relate uma proposta do que ele acha compatível para a cobrança dessa taxa sobre as diretrizes e análise de projeto a ideia que o Secov brigou foi a questão de vazão mas foi levantado também a questão de extensão de rede então eu estou minutando aí uma planilha com esses dois teores vou levar aí a vice-presidência a todos os conselheiros ver o que acham e para os advogados para a gente também estar direcionando isso para o setor responsável dentro da Sabesp o processo dessa questão de taxa dentro da Sabesp toda vez que a gente cobra a Sabesp ela fala que a Sabesp ainda está analisando então a solução foi fazer um direcionamento para o setor que elabora a taxa dentro da Sabesp por último o que eu gostaria de aproveitar no momento é que nós estamos tendo algumas dificuldades nas diretrizes já é uma vitória hoje a diretriz que é emitida pela Sabesp porque ela coloca sempre eu falo isso aí foi uma solicitação como empresária como empreendedora porque não como projetista que eu sou também mas como empreendedora que na diretriz venham sempre as informações necessárias para um bom desenvolvimento do projeto no que a Sabesp analisando essa solicitação ela verifica em função da cota tesométrica das distâncias quais são os equipamentos que aquele empreendimento vai necessitar então o que eu sempre falo uma eto uma ete uma ete uma extensão de rede de tantos quilômetros e tem vindo essas informações diretrizes o que às vezes tem falhado e que foi algumas reclamações do grupo que chega dos associados é que não tem sido especificado o material e isso é muito importante porque várias regionais trabalham ainda com TVC tubo de plástico e várias já trabalham com PAD e teve alguns casos que na diretriz não vem informado a pessoa o projetista do empresário do empreendedor projetou de um de PVC e o município naquela regional já praticava PAD e teve que refazer todo o projeto e aí esse ônus tempo então é importante peço que divulgue aí que caso não venha na diretriz especificado o material que o peçam e deixamos à disposição aqui a LCCOV que nos encaminhe que a gente faz uma carta para quem é devido para que venha essa informação oficial e o outro problema é a Sabesp às vezes tem achado soluções seja em consórcio quer dizer parceria entre empreendedores e Sabesp ou um único empreendedor com a Sabesp às vezes as soluções de revisar etes ou etas só que às vezes a própria Sabesp não tem a licença de operação então é importante nessas parcerias então por isso que volto a falar que a gente vai ter que rever a nossa minuta de contrato de parceria que a gente propôs e que tem sido utilizada colocar esse item que a partir do momento que a Sabesp traz essa opção ao invés de você fazer uma ete ou uma eta nova revisar atual que ela também como ela exige da gente ela que traga licenciada o projeto exibido de correto tá então isso é muito importante acho que é isso Caio e aí é uma vitória nós estamos esse ano mesmo aí com a pandemia conseguimos mais integrantes do grupo técnicos inclusive da própria Sabesp e vamos pegar na ferida esse ano a ideia de oito dez meses trabalhar só a questão de manuais de elaboração de projetos tem uma discrepância muito grande entre interior e metropolitano e mesmo da região metropolitana que a gente tem quatro subdivisões também tem discrepância então a gente já tem as reuniões bem decididas os temas e eu estou sendo bem exigente na reunião quem participar já tem que vir com as dúvidas com os teores para a gente atacar junto com os técnicos da Sabesp porque a gente pode minimizar dúbio entendimento facilitar análise de projeto é isso e por último a questão do upload dos documentos da Sabesp perante o que é o pobre ainda está sendo físico então o sistema da Sabesp só para a diretriz ela está aceitando os documentos da internet da solicitação deles mas para a população do grafob ainda está sendo físico tá bom? era isso pessoal obrigado Caio obrigado Ruti oi doutor Caio queria só aproveitar para agradecer a colaboração que a Ruti tem dado nessa oficina da Sabesp com seus conhecimentos com a sua sua atividade direta até junto aos funcionários ou diretores dessa tese é importante demais e está a Ruti realmente está sendo a coordenadora de todos esses trabalhos eu agradeço aqui publicamente o trabalho dela que tem sido muito importante para nós é isso aí doutor Vicente eu agradeço no privado também no público e no privado eu que agradeço brincadeiras à parte vamos lá Fabio com você fala um pouco aí do mercado mas eu queria antes de você apresentar a pesquisa fala um pouco sobre inteligência de mercado eu vi que a Bren está fazendo uma série de pesquisas aí tentando identificar como a Covid como ela tem impactado vamos dizer o comportamento do consumidor acho que era interessante você dar uma pincelada nisso rapidamente depois você entra já com os números mesmo por favor claro nós fizemos Caio já duas ondas com entrevistas com consumidores e amanhã nós terminaremos a terceira onda foram 600 consumidores ao final de março que tinham passado 15 dias da pandemia depois na última semana de abril que já estavam em seis semanas da pandemia e agora que se encerrou as entrevistas se encerraram na final de semana passado e agora a gente está produzindo um relatório primeiro eu quero destacar duas coisas a primeira é que houve uma queda de antes da pandemia na intenção de compra de imóveis nos primeiros 15 dias de pandemia de 45% na intenção de compra aí ao final de abril caiu 20 em relação a isso que diminuiu ficou daí inverteu ficou 55 quase 53% tinham desistido de comprar e estabilizou agora entre final de maio e começo de junho então significa que nós já batemos no fundo do poço ou seja já parou de piorar a intenção de compra esse é um dado importante porque significa que essa metade das pessoas que praticamente manteve a intenção de compra é um número maior de famílias do que o mercado atende anualmente naturalmente porque nem todo mundo que quer consegue comprar todo ano ela precisa achar o imóvel precisa ter o dinheiro várias coisas mas eu acho que é insignificativo dizer que parou de cair e aí a gente quando vai avaliar outros cenários outros segmentos se conversando com as empresas a gente tem ouvido que constantemente abril foi melhor do que os 15 dias de março em vendas maio foi melhor e junho está sendo melhor do que maio isso vale para apartamento e isso vale para lotes eu vou daqui a pouco mostrar só quatro dados sobre o loteamento nacional para a gente falar mais do estado de São Paulo e nós percebemos concretamente que o estado interior de São Paulo sofreu menos na média do que o restante do Brasil o segundo ponto que eu quero destacar além dessa estabilidade na intenção de compra de consumo é que mais ou menos 20% das pessoas estão dizendo que querem um imóvel diferente do que elas queriam antes da pandemia só que aí quando a gente vai destrinchar esses 20% que já querem alguma coisa diferente aí não existe uma uniformidade para alguns é a desistência do apartamento para ir para um produto de casa e o lote naturalmente estaria incluído nisso para outros é a ida para morar definitivamente na segunda residência seja ela um apartamento de praia ou uma casa de campo quer trabalhar de home office e vai ficar lá outros é comprar uma cobertura ou um apartamento jardim para poder ter um pedaço de teto mas quando a gente aprofunda e pergunta tem uma coisa que dá para unificar esses 20% busca por bem estar então isso está claro o aumento da intenção de buscar um imóvel que aumente o bem estar dessas pessoas no interior que é onde ocorre naturalmente a totalidade dos loteamentos porque a gente não tem loteamento praticamente em capital então no interior a busca pela qualidade em um loteamento tende a ganhar força em detrimento do aumento da verticalização que nós vimos ao longo dos anos 2010 a 2020 a verticalização era um processo que era menor do que o loteamento no interior mas ele vinha ganhando espaço seja através do Minha Casa Minha Vida seja através de apartamentos SBPE nas cidades grandes do interior pelo menos e a gente percebe que há uma tendência de esgotamento deste aumento de participação do produto vertical no interior porque é mais forte no interior a sensação da qualidade de vida enquanto produto claramente horizontal sendo que ganha também um aumento do interesse por produtos de condomínio fechado em relação aos demais produtos por quê? Porque ele dá simultaneamente aquilo que sempre deu que é segurança mas a possibilidade de algum tipo de lazer mesmo em tempos de pandemia então a gente tem que entender que as pessoas estão presas dentro de casa sem poder brincar com os filhos então a possibilidade de eventualmente ele imaginar que pode nos espaços no mínimo externos de um condomínio brincar é grande então 20% não é pouca gente nós temos dois meses de pandemia e agora três mas a pesquisa já dois meses e meio de pandemia o Brasil inteiro não vive a pandemia da mesma maneira se nós formos lá em Cuiabá ou em Campo Grande que são duas capitais do centro-oeste não existe pandemia de verdade morreram em Campo Grande morreram quatro pessoas ou seja eles não estão com o medo que se está em São Paulo ou no Nordeste etc então a gente também tem que colocar isso em consideração 20% já estão pensando em mudar de imóveis e o termo chama-se bem-estar não é nada do que um produto de loteamento não oferecia até ontem mas significa que a maneira pela qual nós podemos comunicar isso hoje é mais clara ou deve ser mais clara do que comunicávamos até ontem este conceito amplo de bem-estar então não tem como inventar algo novo mas a gente pode reforçar a comunicação porque as pessoas estão claramente pensando nisso quanto menor a cidade mais forte será isso ainda então uma cidade de 200 mil habitantes vai ter esse sentimento mais forte do que uma cidade de 500 mil habitantes eu vou começar aqui mostrando então Caio a pesquisa nacional de maneira geral em termos em especial de lançamentos o segmento de loteamento sentiu mais do que do que o segmento de incorporação em vendas não em vendas está bem alinhado e até talvez a queda tenha sido menor aqui em loteamento então aqui nós temos a pesquisa começou no início do ano passado então a gente retroagiu o número até o primeiro trimestre de 2018 cada macro região do Brasil e por trimestre quando a gente tem o dado do primeiro trimestre em que nós captamos 9.497 imóveis lançados houve uma queda de 56% em relação ao final do ano passado mas isso é normal porque nós vemos sempre o primeiro trimestre tende a ser o menor e o último o maior então é natural a queda a queda em relação ao primeiro tri do ano passado o 9.500 em relação ao 16.100 foi de 41% mas olha lá o sudeste onde a grande liderança é o estado de São Paulo a queda a queda foi bem forte em relação ao último trimestre quase 60% mas uma ligeira alta em relação ao começo do ano passado uma ligeira alta em relação ao começo do ano passado quando nós vamos falar em vendas a queda foi menos da metade da verificada em lançamentos nós tivemos aqui 27% arredondando de queda do primeiro tri desse ano quando vendemos 15.381 lotes em relação aos 21.043 do ano passado e tivemos uma queda de 21.8% no primeiro tri desse ano em relação ao mesmo período do ano passado então significa que o estoque foi consumido mais rapidamente nesse primeiro trimestre em termos nacionais é uma notícia na minha opinião positiva porque é melhor naturalmente com que eu já vou para outra apresentação com que a queda seja maior nesse momento em lançamento do que em venda qual é o risco e o cuidado que nós temos que tomar eu até acho que esse risco é menor em loteamento do que em corporação é quando os lançamentos começarem a voltar agora no segundo semestre independente se vão ser feitos mais digitalmente ou menos digitalmente é cuidar com o encavalamento de muitas empresas lançando muito perto um do outro como o mercado de loteamentos é ultra espalhado e ao longo de um ano uma cidade como Sorocaba não vai ter dez lançamentos vai ter meia dúzia talvez talvez nem isso então é menos provável do que aconteça numa incorporação em São Paulo São Paulo em incorporação tem que cuidar demais no segundo semestre porque é capaz de ter num final de semana num final de semana vinte lançamentos dependendo lá em setembro isso vai ser complicado então eu não acho que há um risco muito grande disso mas a gente tem que cuidar porque claramente está diminuindo o estoque é positivo vai gerar demanda reprimida mas só cuidar para não encavalar vamos mostrar aqui o dado de São Paulo estado de São Paulo a queda em número de loteamentos lançados no primeiro trimestre em relação ao final do ano passado foi de 52% mas em relação ao primeiro tríodo no passado foi zero né zero foram vinte lançamentos no primeiro tríodo ano passado vinte lançamentos no primeiro tríodo deste ano né a média no ano passado foram quase vinte e oito lançamentos por trimestre veja que já faz aí bastante ano bastante tempo né quatro cinco anos entre vinte e cinco e vinte e nove lançamentos por trimestre nas sessenta e cinco principais cidades para o produto estado de São Paulo então a flutuação ela se dá muito mais pela aprovação que às vezes pode liberar mais rápido mais devagar e pelo interesse de lançar mais no final do ano mas na média do ano não tem mudado muito é uma diferença de dez por cento para mais ou para menos em número de loteamentos colocados no mercado quando a gente vai avaliar a flutuação em número de lotes do estado de São Paulo a queda foi maior do que em lançamento foram sessenta em número de empreendimentos foram sessenta por cento no final do ano passado mais um aumento de quatro por cento no total de lotes lançados no primeiro tri em relação ao primeiro tri do ano passado então aqui eu gostaria de fazer uma uma colocação nós tivemos muita dificuldade no indicador nacional na coleta de dados em alguns estados do norte e nordeste do Brasil e que passaram por semanas de lockdown então é possível é possível não é provável que nesse primeiro trimestre até a própria coleta de dados foi dificultada em cidades como em estados como Ceará que é o maior é um dos mais importantes no nordeste no estado do Manaus no estado do Amazonas no estado do Pará no estado da Paraíba e mesmo de Pernambuco foram estados que sofreram muito a pandemia e isso pode ter refletido já antecipadamente até mesmo na coleta de dados e quando a gente estava comparando o sudeste com São Paulo agora aqui nós percebemos que aonde houve queda não foi no estado de São Paulo se houve queda no primeiro trimestre aconteceu em Minas Gerais ou Rio de Janeiro mas ainda em Minas porque o Rio de Janeiro é muito pouco importante em termos de loteamento então o estado do sudeste caiu o estado a região do sudeste caiu mas o estado de São Paulo em termos de número total de lotes em relação ao mesmo período do ano passado cresceu 4% se nós fizéssemos uma linha de tendência nós poderíamos dizer que o acumulado em 12 meses está ao redor de 36 mil unidades que veja que o número se eu colocar aqui uma linha de tendência vou até pedir depois para o pessoal colocar é linear porque sobe e desce sobe e desce sobe e desce sobe e desce significa que está mantendo um patamar constante ao redor de 35 mil 36 mil lotes lançados no estado de São Paulo a cada 12 meses dá uns picos no final do ano daí às vezes vai caindo um pouco tem algum lançamento importante joga o número de novo para cima vai diminuindo está bem ali ao redor dos 35 36 mil unidades a cada 12 meses quando a gente vai falar em VGV a queda foi 10% maior do que a verificada em número de lotes significa que o mix ficou na média 10% mais barato dos novos lançamentos do que estava até então estava no último trimestre do ano passado foram 600 milhões em valor de lançamentos colocados no mercado no primeiro trimestre vamos falar de vendas olha aqui em relação ao mesmo período do ano passado estabilizado menos 2% estabilizado menos 2% se nós considerarmos que o estoque total já tinha caído portanto a velocidade de vendas naturalmente a quantidade de lotes podendo ser vendido naturalmente seria menor pode dizer que está um número bem positivo ou seja no estado de São Paulo neste primeiro trimestre nós não tivemos ainda impacto significativo da pandemia não temos nem como afirmar o que é a sensação que dá impacto é porque os números vinham crescentes os números vinham crescentes então a tendência era que o primeiro trimestre até o final de março tivesse sido melhor aquelas duas três semanas ali de março então ele dá essa percepção mas é um sentimento porque a gente não tem como comparar como é que teria sido aquele momento mas crise no primeiro trimestre não existiu o impacto em março se teve foi residual veja que os lotes vendidos no acumulado em 12 meses que era lá em 2008 45 unidades foi que a gente se estabilizou entre 39 e 40 mil unidades e não é porque está vendendo menos agora do que antes é porque o estoque caiu bastante então o volume do que tem ofertado hoje é bem menor então ele está aí girando a 40 mil imóveis por ano em VGV em VGV houve queda em VGV houve uma queda de 17% em unidades a queda foi de 2% vendido em VGV foi de 17% isso pode ser o acaso a gente vai ter que ver ao longo do desse segundo trimestre a gente começa daqui uma semana a fazer a pesquisa de atualização do segundo trimestre mas pode ter sido um reflexo de uma venda mais fácil do produto mais barato uma coisa bem importante nós fizemos já porque como a pesquisa da SEBIC ela tem várias cidades que a pesquisa é mensal nós conseguimos fazer uma prévia de abril e estamos puxando a prévia de maio essa semana semana que vem na prévia de abril que sai antes do indicador trimestral nós verificamos 36% de queda na venda de apartamentos no Brasil 36% de queda abril em relação abril do ano passado mas quando nós abrimos isso entre produto minha casa minha vida e produto acima do minha casa minha vida arredondando a queda no minha casa minha vida foi de 20% e a queda no produto acima do minha casa minha vida foi de quase 60% ou seja continuou vendendo o produto que era a base da pirâmide que era o que nós chamamos de imóvel de necessidade primeiro imóvel primeira moradia primeira compra que tem mais relação não é exclusivo mas tem mais relação com a saída do aluguel com quem vai se casar com quem está tendo o primeiro filho etc tem mais relação com o imóvel de necessidade pode ser é uma hipótese que a gente vai ter que verificar ao longo do tempo que esta variação aqui para um mix de menor ticket médio seja seja similar ao que aconteceu no apartamento onde o produto de entrada que corresponde mais fortemente a uma necessidade premente de aquisição de imóvel e não uma melhoria um processo de upgrade de qualquer tipo de upgrade mas um processo de upgrade que eventualmente pode ser postergado por dois três seis oito meses então isso é algo que a gente vai ter que confirmar agora no fechamento do novo trimestre mas que está já indicando é uma coisa no cheque aqui Caio quanto tempo mais você quer que eu continue aqui para eu me adequar aqui mais uns cinco minutinhos tá bom Fábio tranquilo deixa eu passar aqui então hoje se nós considerarmos todos os empreendimentos que tem unidades à venda são 636 que tinham no dia do lançamento 237 mil imóveis e sobraram 41.906 como nós excluímos esses dois anos para nós mantermos exclusivamente naquilo que está há no máximo seis anos em venda nós caímos para 38.955 lotes em estoque menos de 20% o que significa que o estoque aqui seria consumido em 11 meses mais ou menos hoje 11 meses e alguma coisinha o estoque na incorporação nacional hoje seria consumido em quase 15 meses 14 meses 17.7 e aqui em 11.2 alguma coisa assim ou seja o estoque no estado de São Paulo não lançando nada acaba em um ano um outro dado muito importante que eu gostaria de ressaltar da vitalidade do mercado Caio e amigos do que entrou no mercado ano passado que foram 37.125 lotes já vendemos 66% 66% do que entrou no ano passado já foi vendido entre aberto e fechado e 77% do que entrou no mercado em 2018 já foi vendido são números são números muito positivos esses dois aqui eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para nós ressaltarmos é que o que tem sido lançado tem tido boa conversão é aquilo que a gente já falou várias vezes loteamento aberto vende mais do que o loteamento fechado mas ainda assim do fechado lançado no passado vendemos 59% do aberto lançado no passado vendemos 68% do aberto lançado nesses três primeiros meses já foram vendidos 23% sendo que um monte de coisa foi lançada em março e do fechado foram vendidos 32% até como a velocidade superior é o aberto esse ano tá então eu acho que os outros dados são dados que não são de flutuação não valeria a pena nós entrarmos nesse momento eles são dados estoque os preços não mudam muito de um mês para o outro as tipologias não mudam muito de um mês para o outro ou de um trimestre para o outro acho que não precisamos entrar o objetivo agora é justamente entender essa figura e eu gostaria de encerrar a minha fala Caio dizendo o seguinte nós fizemos uma live da qual você participou e nós a cada mês temos mais convicção disso as cidades do interior sofrem menos do que as capitais porque elas se contaminam menos portanto o comércio passa mais tempo aberto no interior do que nas capitais o que significa que surge menos desemprego e perda de renda no interior do que nas capitais temos que entender que o grosso da perda de emprego e renda está no setor de serviços e numa cidade como São Paulo o setor de serviços é mais de 80% da economia diferente de uma cidade do interior em que ele é menos representativo então o interior sofrendo economicamente menos naturalmente o produto imobiliário que se vende no interior sofrerá menos aí nós incluímos isso essa busca por bem-estar onde o lote é mais facilmente o produto horizontal não necessariamente o lote mas a casa é vista como um produto mais ligado à qualidade de vida do que o apartamento o produto lote tem tudo realmente para ser menos impactado e por último mas não menos importante juros a 2.25% com a possibilidade aberta ontem pelo Banco Central para chegarem até 1.75% em agosto que foi aberta essa possibilidade para reduzir 0.25% ou 0.50% na primeira semana de agosto não há como pessoas não tirarem dinheiro de aplicações de renda fixa e diversificarem isso não há como e o produto que possui menor custo de carregamento menor exposição tudo em relação a produto de investimento imobiliário chama-se lote ainda mais o lote aberto haverá sem dúvida nenhuma uma oportunidade grande para trabalhar produto para o perfil investidor boa Fabio muito importante essas duas últimas colocações suas a gente mesmo na empresa tem sentido isso mesmo o mês de maio e de junho foram os melhores dos últimos dois anos em termos de venda e um outro aspecto que acho que você também pode compartilhar só para a gente encerrar aqui passar para os próximos assuntos é que o consumidor está cada vez mais acostumado com a jornada digital da compra os corretores estão se adaptando bem as estruturas de venda estão se adaptando bem a questão da digitalização do processo eu acredito até que tenha otimizado o processo de venda no sentido de que a demanda tem sido melhor trabalhada por todos seja pelos produtores de imóveis seja pelos intermediadores e pelo próprio cliente e só respondendo para todo mundo aqui essa pesquisa do Fabio vai estar disponível nos portais do Secov e da Elo também Caio não há dúvida eu acho que muito da queda da venda em abril decorreu da falta de experiência de muitas empresas e imobiliárias mais ainda de imobiliárias do corretor em trabalhar o ciclo online e na medida em que as pessoas estão se acostumando e mais ainda o operador do mercado está se acostumando está mais preparado está mais fácil de chegar nesses consumidores até porque a venda de um lote a pessoa já não tinha nem aquela desculpa de um decorado que o cara que vende um apartamento fala ah mas o cara está comprando algo que ele não viu eu costumo falar olha 80% de quem compra um apartamento sendo lançado é abstração porque 80% das empresas não fazem apartamento decorado já vende uma abstração porque que a gente não vai conseguir vender um lote por acaso porque não tem um plantão com todo mundo lá na frente a pessoa vai até passar lá na frente e ela vai ver o que viria normalmente como é que é a região então as vendas digitais claramente estão crescendo eu falei com o Ricardo Gontijo semana passada de uma entrevista que é o CEO da Direcional empresa é a segunda maior do Brasil em metros quadrados construídos a Direcional 50% das vendas dele já estavam digitais antes da pandemia MRV é produto minha casa minha vida então assim isso talvez seja o maior benefício que nós temos parar de depois ter que ficar tirando para tudo quanto é lado para levar mil pessoas no plantão no dia do lançamento e passar a ser mais sniper e certeiro no processo da jornada digital avançou muito legal Fabio agradeço muito o teu tempo a tua oportunidade e reiterando que a pesquisa vai estar disponível aí nos portais né Caio pedi só para o pessoal falando em pesquisa a Elaine que está aqui mandou um e-mail mas eu vou aproveitar para reforçar pessoal nós temos que fechar até domingo temos que atingir pelo menos 400 respostas na pesquisa que é a terceira onda dos empresários eu vou mandar de novo ela para o WhatsApp para você Caio e para a Elaine disparar aí para o pessoal e tem mais 66 pessoas além dos que já estão aqui então estamos em 75 pessoal vamos disparar ainda hoje por favor leva mais ou menos de 4 a 6 minutos a pesquisa é importantíssimo para a gente saber como é que a tua empresa ou o conjunto das empresas está passando por esse processo então pedi 5 minutinhos o tempo de vocês para responder a pesquisa excelente Fabio até aproveitar essa tua lembrança os associados do Secov e da Elaine também estão recebendo uma pesquisa mais ou menos nessa linha do que o Fabio está falando sobre a terceira onda mas é mais para auxiliar aí na nossa negociação salarial coletiva que a gente é obrigado a fazer também então é importante vocês também estão recebendo isso através da Elaine e do Secov é importante estar respondendo que isso vai nos auxiliar aí nas negociações coletivas aí entre empregados e empregadores já passando para o nosso próximo agradecendo mais uma vez ao Fábio eu pediria para o Pedro Craimbu e para o Laí essa dupla de craques para estar falando um pouco aí do panorama do cenário legislativo que está fácil né se a gente for unir a questão política com o cenário legislativo está fácil de interpretar o que está acontecendo no Brasil mas vamos lá posso começar então Caio por favor agradecendo já desde então aproveitando o privilégio de estar com esse time de notáveis aqui ao lado fica muito mais fácil o nosso trabalho e hoje com essas lives né nós temos que dar opinião sobre tudo né as pessoas sabem tudo né estão discutindo tudo de novo se se posiciona em função que os influenciadores falam é muito cansativo isso essa questão todo mundo sabe tudo as lives da Anitta discutem como fazer o trabalho em casa as questões raciais as taxas de juros bom coisas para filósofos né mas vamos mas vamos esse ócio criativo não tede o criativo como falaram já recentemente né mas eu queria comentar um pouco com vocês uma coisa que eu acho da maior importância que é a questão de leis que vão vir a nos impactar diretamente e nesse momento que nós estamos vivendo os deputados ficam muito criativos e achando e pegando carona em diversos projetos inclusive na questão da reforma tributária não é que eu queria comentar rapidamente nós estamos o Secov a Elo e o Caio particularmente e eu estamos diretamente envolvidos na questão da reforma tributária ela começa a ser discutida pelo presidente Rodrigo Maia foi dada a prioridade da discussão montou-se uma comissão mista essa comissão mista pode voltar imediatamente a fazer as reuniões as sessões de debates de uma forma virtual então é importante que a gente fique atento nós temos um deputado deputado Agnaldo Ribeiro que é o relator da reforma e esse deputado ele tem participado em reuniões de debates e eu Caio e mais um grupo de advogados tributaristas estaremos brevemente discutindo essa questão com esse deputado Agnaldo Ribeiro o Baleia Ross deputado Baleia Ross presidente do PMDB e autor da PEC original também sinalizou um tratamento adequado e diferenciado para o setor da construção civil e na área de loteamentos nós deixamos muito claro para ele que nosso setor é completamente diferente de uma incorporação de uma atividade como serviço nós não temos como compensar custos de terreno na avaliação do IBS e tudo mais então estamos agendando reuniões com esses parlamentares envolvidos autoridades do governo também e o possível encaminhamento que eu queria só terminar a minha fala é que a reforma talvez se transforme não numa reforma tributária mas sim indo na direção de uma simplificação tributária e até através de leis ordinárias e não a mudança da constituição poderá tornar esse reto muito mais célere então por isso nós temos que estar muito atentos Lair você tocou no mudo sem querer eu desculpe não estou sendo censurado ainda não mesmo com os debates voltando eu queria completar que em relação da complexidade da matéria nós achamos muito difícil que possa ser votado esse ano mas nós temos que estar muito atentos e ficaremos muito atentos em relação a essa reforma então eu passo também tenho o privilégio viu Caio não é só você que tem o privilégio de trabalhar com a família eu tenho o privilégio de trabalhar com a Ceci com a irmã também diretora da ELO com a Cintia minha filha Beatriz e com o meu filho Pedro lá em Brasília um pouco mais distante da gente então eu queria aproveitar a oportunidade de passar para o Pedro por favor da continuidade nos projetos que estão em andamento e acompanhados pela ELO e por você boa tarde a todos curiosidade é todo meu da família e dos amigos da ELO e do Secov o que eu ia comentar das principais matérias que estão em tramitação aqui na Câmara do Senado elas estão muito focadas nos efeitos econômicos da pandemia e nas medidas de saúde então nesse sentido muitas medidas provisórias foram lançadas projetos de lei foram priorizados e com foco econômico tributário de crédito e de medidas trabalhistas então para nós para o setor teve medidas gerais de impacto macro para atividade econômica eu destaco aqui as principais medidas a medida provisória 936 e a 927 que vieram com um regramento muito específico nas questões trabalhistas com flexibilização redução de jornada e com alguma forma de compensação que o governo daria em contrapartida a essas medidas mais flexibilizatórias para as empresas um ponto aqui que a gente atuou bastante foi no PL que se converteu na lei 14.010 que foi o regime jurídico privado essa lei teve um um debate intenso aqui no legislativo e a gente atuou muito na perspectiva de evitar intervenções excessivas na atividade imobiliária e com especial dedicação na questão da alocação inicialmente o projeto vinha com uma proposta de uma espécie de moratória dos aluguéis por um período isso a gente conseguiu demonstrar os efeitos negativos para toda a cadeia imobiliária não só para quem faz a alocação mas como do produto imobiliário como um todo e no que isso representaria de risco para a atividade de certa forma a gente foi exitoso nessa discussão tanto no Senado como na Câmara e ao final a lei saiu inclusive com o veto desse dispositivo então na verdade o governo se incentivizou ainda mais do que nós nós admitimos uma questão específica na limitação da liminar em despejo que para nós estaria de certa forma menos impactante mas o governo entendeu que isso poderia prejudicar até o direito do alocador de certa forma tem razão e essa lei acabou sendo esse artigo da alocação acabou sendo vetado outras discussões da lei que diz respeito à prescrição em decadência também a suspensão dos prazos também foi importante e a questão também da vigência da lei geral de proteção de dados essa é uma lei que tem impacto para todo o setor produtivo em especial na nossa relação com os loteadores a questão contratual e de armazenamento de dados então muitas empresas ainda não estão preparadas ainda para a adaptação da lei e essa essa prorrogação veio a calhar porque ela prorrogou a sanção a lei continua em vigor mas a sanção fica suspensa para o ano que vem existe uma outra medida provisória que também está com o objeto de prorrogar não só a sanção mas a lei como um todo mas ela está num embrólio ainda político porque tem tem divergências partidárias em relação a prorrogação ou não uma forma de pressionar o governo a criar a chamada autoridade de proteção de dados autoridade nacional então esse é um tema que tem impacto para as empresas de todo o setor produtivo e que ainda está numa indefinição apesar da sanção a sanção os efeitos sancionatórios da lei já terem sido prorrogados um outro ponto em destaque até que o Caio estava bem preocupado e pretende encaminhar alguma coisa para o parlamento é em relação ao crédito para as pequenas empresas e médias empresas o governo tem lançado um monte de iniciativas via BNDES via Caixa Banco do Brasil de acesso ao crédito nesse período as empresas estão reclamando dificuldade de acesso apesar de ter sido lançado várias verbas orçamentárias para fazer o aporte via bancos públicos principalmente ainda não chegou de fato na ponta muito desse recurso e a vida provisória 975 ela pretende dar um reforço a uma espécie de fundo garantidor que a gente pode tentar ver se a gente consegue abrir alguma linha de acesso especial para as empresas loteadoras isso é uma proposta que a gente está discutindo e que deve encaminhar junto ao governo e junto ao parlamento um ponto positivo a pauta positiva que a gente tem no senado principalmente é a questão da lei geral do saneamento básico essa é uma lei que foi aprovada no ano passado na câmara foi suspensa as discussões em relação à pandemia e voltou com força agora em relação à questão do saneamento pela questão de saúde e pela questão de alavancar investimentos novos no setor e esse tema para nós é capital porque os loteadores fazem grande parte dos investimentos em saneamento básico e a gente na época junto ao relator geninho na câmara a gente conseguiu na comissão especial aprovar um dispositivo que é um pleito até do Caio e uma bandeira do Caio do doutor Vicente do Laí e todo mundo do Secov que é prever o ressarcimento dos investimentos feitos pelas empresas pelas empresas concessionárias a gente de certa forma conseguiu emplacar isso na lei de uma forma que vai ser sujeita a regulamentação pela agência reguladora ainda foi a solução possível da gente prever pelo menos o direito a esse ressarcimento isso a lei deixou claro agora a gente espera que o Senado mantenha esse texto e mantendo esse texto se não houver grandes alterações ele segue direto para a sanção esse projeto está na pauta para a semana que vem o relator o senador Tasso Gelesat que tem uma boa compreensão do nosso setor já recebeu nossas solicitações para manter esse dispositivo que foi conseguido por deputado Geninho e a gente tem uma expectativa positiva no mais as pautas outras que não sejam covid que não sejam medidas emergenciais estão todas paralisadas questões urbanísticas ambientais acho que até o Marcos Sais deve falar alguma coisa da atualização da lei geral do licenciamento ambiental que é uma pauta que estamos aguardando com ansiedade mas que ainda não tem grandes sinalizações o Marcos deve trazer alguma novidade junto às últimas tratativas que ele tem feito e no mais é isso acho que qualquer dúvida à disposição estamos aqui para sanar qualquer dúvida e eventualmente alguma questão pontual sobre essas matérias que a gente colocou aqui para vocês Pedro, muito obrigado pelas informações tanto a você quanto ao Laí importante dizer dessa questão do marco regulatório do saneamento eu acho que tem um encontro de forças aí a gente tem visto sair bastante informação na mídia sobre isso a própria pandemia de uma certa forma desnudou um problema que é do século XIX que a gente espera finalmente a gente alcançar com essa revisão do marco regulatório importante entender que um papel fundamental vai ser da agência reguladora a ANA vai ter um poder a agência nacional de águas ela vai ter um poder bastante grande em relação à instituição dos planos de universalização nos marcos de relação público-privado nesse tipo de investimento então vamos trabalhar para que vamos dizer ela seja aprovada no Senado com mínimo de modificação especialmente no que você refere a esse aspecto que trabalha do Laí nosso de todo o setor a gente consiga colocar lá uma cunha para a gente discutir de uma forma mais adequada tarifa e investimento investimento da nossa parte tarifa que acaba chegando para o consumidor e pós essa aprovação pelo Senado e sanção presidencial trabalhar na regulamentação da sua aplicação junto à ANA já passando para um próximo palestrante gostaria que o doutor Luiz Paulo falasse um pouco do panorama do judiciário como ele tem visto essa questão da pandemia em especial queria que ele falasse um pouco a questão da alienação fiduciária dos julgados da possibilidade ou não de um julgado que estava para ter um caratê de repercussão no STJ e outros assuntos dessa área Luiz Paulo por gentileza muito obrigado Caio boa tarde a todos os amigos e a todos aqueles que nos acompanham prazer estar aqui com vocês no que toca ao fator inadimplência Caio eu percebi conversando com muitos de nossos associados e com outras empresas e clientes que vem sendo realizado um esforço hercúleo no sentido de se preservar carteiras e portanto evitar a todo custo rescisões de contrato então isso vem sendo caracterizado por uma constante e reiterada negociação que as empresas de loteamento vem fazendo com seus clientes isso vem realmente surtindo um efeito muito positivo tanto é verdade que eu fiz uma pesquisa junto ao poder judiciário tentando por amostragem identificar em alguns tribunais de justiça do país como por exemplo Rio Grande do Sul São Paulo Minas Gerais Mato Grosso Bahia Goiás Tocantins para verificar qual é o volume de ações que foram efetivamente distribuídas nesse período compreendido da pandemia pelo menos tendo aí como uma linha de corte até a data de hoje e verificar na medida do possível que ações foram distribuídas ou seja em relação a sua natureza sobretudo as de rescisão de contrato contra empresas de desenvolvimento urbano e de loteamento o resultado ele foi relativamente subtendente porque não existe pelo menos até onde pudemos enxergar em algumas localidades um volume grande diferentemente de Bahia e Minas Gerais que saltam aos olhos pelo volume de ações identificadas e que evidentemente traz alguma preocupação nós não conseguimos avaliar evidentemente nessas ações se esses contratos que tem como fundamento jurídico versam sobre enfim a sua anterioridade em relação a lei 13.786 de 18 ou se foram concebidos após esse diploma legal ou seja em razão disso nós não sabemos como efetivamente o poder judiciário vai se posicionar em relação a matéria e pelo fato da pandemia ter registrado até agora praticamente três meses nesse curto espaço de tempo ainda não pudemos identificar decisões propriamente ditas com base nos efeitos da pandemia em relação a contratos que versam sobre compra e venda em loteamento o que evidentemente vai acontecer de forma inevitável nos próximos meses um fato bastante curioso e que chama atenção é uma declaração do presidente do Superior Tribunal de Justiça ministro João Otávio de Noronha dizendo que o que ele chama de princípio da Covid não pode ser utilizado para fundamentar decisões judiciais e ser igualmente empregado como uma ferramenta de intervenção do Estado sobre as relações privadas então é uma forma de já prestar uma orientação para todo o poder judiciário no sentido de que sejam parcimoniosos vocês juízes ao aplicar a lei no sentido de não agirem de forma tão automática em relação aos pleitos das partes e é interessante essa fala que é referendada também pelo ministro Luiz Felipe Salomão da STJ dizendo o seguinte que as empresas elas vão exercer um papel fundamental ele chama de base da recuperação econômica do pós covid ou seja após os efeitos dessa pandemia e precisando portanto quer dizer ser cuidados e aí ele usa expressão não podemos abandonar essas empresas então isso é muito importante porque isso traz um certo tempero em relação ao posicionamento judiciário e isso nos traz realmente um certo alento e até porque nós fomos levar em consideração a súmula do STJ do mesmo STJ que foi editada em agosto de 2015 que é a súmula 543 que prevê a possibilidade e assim determina que em caso de rescisão de contrato que as restituições sejam feitas de uma única vez então imaginem vocês que tipo de impacto isso poderia causar para toda a nossa cadeia produtiva e evidentemente essa sensibilidade que vem com esse discurso mais recente causa uma certa esperança no sentido de afastamento agora da aplicação fria da letra da súmula 543 e quem sabe o judiciário não passe portanto a se utilizar de ferramentas previstas na lei 13.786 mesmo que os contratos não tenham sido elaborados sobre a sua vigência mas no sentido de bem equilibrar essa relação de consumo justamente para não trazer prejuízo ao sistema nacional de consumo e portanto a própria ordem econômica então isso é bastante interessante ponderar e uma outra questão que me traz uma certa preocupação é o fato de termos aí a iniciativa e a conduta danosa e prejudicial de muitos advogados em todos os estados nós estamos recebendo um sem número de consultas nesse sentido que se organizam e buscam angariar e fazer um processo de captação de clientes mirando tão somente uma determinada empresa e aproveitando-se evidentemente desse momento de desencaixe econômico em que muitas das pessoas acabam sendo surpreendidas com perda de renda perda de emprego e criam como esses mesmos advogados chamam esses grandes litros consórcios ativos e nós sabemos que essa prática é vedada por lei a OAB em todas as suas instâncias seja por meio dos conselhos estaduais seja por meio do conselho federal coíbem essa prática já existe um sem número de orientações de pareceres e de julgamentos nesse sentido proferidos pelos tribunais de ética e disciplina e eu passo aqui uma orientação aos nossos associados que estiverem passando por situações análogas que procurem sim as seccionais enfim no local onde essas infrações estão ocorrendo podendo essas denúncias ser realizadas tanto por meio da ouvidoria da OAB que já disponibiliza um canal digital para essa finalidade como apresentando um requerimento escrito e evidentemente bem fundamentado como se fosse uma petição trazendo portanto os fatos trazendo provas para bem instruir esse pedido de forma que esse procedimento possa ser inaugurado aberto e conduzido pelas mãos dos respectivos conselhos seccionais e pondo fim portanto a essa iniciativa tão prejudicial que é contrária a função social do contrato que é contrária a função social das próprias empresas até porque a própria lei 8.906 que disciplina e que regulamenta o estatuto da advocacia diz em seu texto que a função do advogado tem um caráter público e que ele portanto exerce também uma função social então esses maus profissionais precisam ser combatidos e só para finalizar a minha fala é importante que se diga o seguinte existe sim um receio em relação à alienação fiduciária em abril deste ano nós tivemos pelas mãos do presidente da sessão de direito privado do tribunal de justiça do estado de são paulo um recurso especial que recebeu natureza repetitiva em razão de processos que versam sobre possibilidades de rescisão de contrato em alienação fiduciária se contrapondo portanto ao código de defesa do consumidor ou seja aquele autor da ação inconformado por não ter recebido nenhuma quantia se insurgiu em relação a essa situação e se prolongou na discussão processual e o presidente da sessão de direito privado identificou que em 2019 foram demandados aproximadamente 160 casos de igual natureza e só até abril quando essa decisão foi proferida haviam mais 80 casos de igual natureza tendo sido submetidas ao crime do tribunal de justiça do estado de são paulo então em razão do volume dessas ações e que tem uma matéria análoga parecida então ele atribui essa natureza repetitiva para que o STJ ao cuidar do processo unifique ou parametrize a sua decisão e em razão disso todas as ações de igual natureza foram suspensas aqui no estado de são paulo é um assunto bastante preocupante porque evidentemente nós sabemos que muitos dos nossos empreendedores para fazer frente a execução das obras de infraestrutura acabam optando pela securitização de recebíveis para dispor desses recursos e portanto para dar vazão ao propósito que é a realização do loteamento como o judiciário vai se manifestar é uma incógnita mas nós temos que ficar em cima e assim ficaremos e havendo oportunidade tanto ela como o CECOB participarão dessa iniciativa como a Microscúria para que a gente possa trazer um melhor aculturamento do nosso mercado para o judiciário para que a letra fria da lei não seja aplicada excelente Luiz obrigado muito pelo seu contato principalmente essa informação que você colocou acerca eu já tive no passado problemas com profissionais do direito se é que a gente pode chamá-los assim nesse processo de captação de clientes e fazendo uma balbúrdia e depois de todo estrago feito nós fomos obrigados a renegociar com cada um desses clientes e todos eles perceberam que a aventura jurídica a qual eles deram entrada só foi um atraso e só foi enfim um dessabor e um custo mais alto para eles então acho que quanto mais enquanto entidade a gente puder defender e sabe e de fato denunciar esses maus profissionais tanto melhor para a gente buscar justamente isso que a gente mais almeja que é uma relação transparente e igual e próxima com os nossos clientes a quem é o nosso motivo de existência das empresas e a gente não precisa de mediador para isso a gente tem capacidade de tratar diretamente essas questões que são de âmbito privado então é muito importante você ter feito essa colocação e passando para o nosso último e paciente nosso palestrante nosso querido amigo Marcos Sais Marcos nesse momento que está fácil para falar do meio ambiente quase não tem sido um assunto que tem dominado a mídia mas traz um alento para nós fala um pouco uma voz de equilíbrio para o pessoal por favor Caio a paciência ouvindo tantas falas espetaculares ela é fácil a gente fica aqui sentado aprendendo mas queria saudar a todos dizer que é sempre uma alegria a gente tem se visto bastante nesses tempos de pandemia esse novo normal das lives é sempre uma alegria insubstituível aqueles nossos almoços do CDU mas eu creio que em breve a gente também vai poder se rever pessoalmente mas sobre a questão ambiental de fato ela tem estado muito na mídia mas hoje eu queria compartilhar com todos uma notícia muito positiva essa semana houve um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal é um caso que inclusive se originou em São Paulo a respeito das APPs em torno de reservatórios artificiais usados por barramento notadamente aqueles de geração de energia hidrelétrica entre outros que o código florestal tinha mudado essa sistemática o código de 2012 falando que a metragem não deveria mais ser uma metragem pré-definida como normalmente as APPs são e no caso esses barramentos artificiais estavam previstos em uma resolução do Conama a gente já conversou muito sobre a 303 que criou aquela APP de restinga de 300 metros mas a 302 que é anterior a ela imediatamente anterior a ela havia então estabelecido que essas APPs deveriam ser de 30 metros nas áreas urbanas e 100 metros nas áreas rurais e o código acabou com isso que foi um grande alento porque a gente eu vou falar depois novamente só das APPs de curso da água também tem uma metragem e o código disse olha eu não posso ter uma metragem pré-estabelecida de norte a sul leste a oeste do país eu tenho que ter uma definição técnica dentro do licenciamento ambiental esse artigo por óbvio ele foi um dos artigos questionados um dos 60 artigos questionados pelo Ministério Público lá nas ADIs propostas em face do código florestal que nós atuamos como Amigos Cures Secovia para justamente falar da constitucionalidade e naquela oportunidade o Supremo disse que sim esse artigo ele era constitucional em que pese isso os tribunais vinham aplicando o entendimento de que ah não só vale porque é de 2012 para frente não valeria porque é de 2001 até 2012 como o código tinha dito e o ministro Fachin que foi relator deu uma decisão belíssima dizendo mais uma vez reafirmando o julgamento das ADIs do código florestal e dizendo olha os tribunais devem seguir essa orientação do Supremo que não convalidou aquele pseudo princípio da proibição do retrocesso isso foi em sede de uma reclamação a reclamação 38.764 reclamação é quando algum julgado ele ofende uma autoridade do Supremo Tribunal Federal uma coisa bastante específica até difícil de a gente se deparar com ela mas foi feita a gente atuou nesse caso até por entidades do setor elétrico que tinha um grande interesse nesse assunto e esse julgamento além de por exemplo a questão dos loteamentos ao você poder rever todas essas áreas de APP ao redor desses dos reservatórios que são áreas sempre muito valorizadas isso então é importante quem tem alguma área nessas localidades pode rever agora a possibilidade de ocupação inclusive de parcelamento desse solo mas além disso é que o Supremo reafirmou o seu julgamento do código florestal e aqui é muito importante porque a gente eu não sei se todos acompanharam aquela mudança que havia no Ministério do Meio Ambiente para dizer que sim as áreas consolidadas se aplicam também no Bioma Mata Atlântica e aí depois da repercussão enfim daquela da reunião ministerial o Ministério do Meio Ambiente revogou o seu despacho e jogou a questão ao Supremo para o Supremo definir debater esse assunto e definir como é que vai se dar a aplicação dessa lei foi muito inteligente o que a AGU fez porque ao propor uma ação uma ADI ação de inconstitucionalidade ela conseguiu que o ministro Luiz Fux que foi o relator das ADIs do Código Florestal estivesse em prevento e nós avisando a todos os associados nós já debatemos isso na semana passada e mais uma vez vamos atuar e como ano escuro Secov e Aelo para fins de que prevaleça essa correta aplicação aí e a coexistência das áreas consolidadas também no Bioma Mata Atlântica que a gente sabe está aí em grande parte dos estados brasileiros mas esse julgamento do Supremo vem com muito alento aí para a gente porque é importante que a Suprema Corte se manifeste de forma correta e jurídica sobre os assuntos ambientais essa segurança jurídica que a gente precisa para empreender empreender com maior segurança neste sentido a gente já vem há muito tempo falando sobre a chamada da Lei Geral do Licenciamento Ambiental o projeto de lei 3729-234 o Pedro aqui inclusive já fez referência hoje no mês passado tivemos um evento com o deputado Kim Kataguiri que esteve até presencialmente ano passado conosco numa das nossas reuniões falando sobre o PL e o deputado Kim disse que enxerga uma janela de oportunidade de votação do PL ainda antes das eleições municipais nós hoje temos aí uma concordância entre frente parlamentar do agro frente parlamentar ambientalista o setor produtivo o CNI em 95% do texto os 5% faltantes seriam debatidos e votados na Câmara e posteriormente no Senado e acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento e conseguir realmente ter a Lei Geral do Licenciamento Ambiental novamente para que a gente tenha segurança jurídica de entender como vai se dar o licenciamento e não ter mais quem trabalha aí vários daqueles que empreendem em vários estados e municípios do país se veem as voltas por normas específicas vindo à Lei Geral você vai ter um caminho único para o licenciamento ambiental por isso que ela é tão importante e temos trabalhado e defendido tanto que ela seja aprovada e votada e passe pelas nossas casas legislativas pela sanção do presidente da República reforço uma coisa muito importante que tem na lei a gente já falou sobre isso mas esse é o mês do meio ambiente dia 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente a gente fez vários eventos e eu sempre digo talvez a grande coisa que a Lei Geral vai trazer para o setor produtivo é a licença por adesão e compromisso a LAC eu tenho plena convicção que ela pode ser aplicada para o setor da construção seja incorporação seja de loteamento salvo aqueles grandes loteamentos ou que tenham extensas áreas de supressão de vegetação que é aquela licença que a gente muda o protagonismo ele sai do órgão ambiental o sistema cartorário de apresentar e volta a pedir de complementação para lá e para cá e o empreendedor assessorado por técnicos ele adere a essa sistemática e firma o compromisso de cumprir todas aquelas condicionantes e o órgão vai apenas depois fiscalizar por amostragem então muitos estados Rio de Janeiro Alagoa Ceará Santa Catarina Bahia já criaram essa figura da LAC e é algo que se mais uma vez passasse a janela de oportunidade e a Lei Geral do Licenciamento Ambiental não for aprovada os demais estados também na minha visão devem seja através de lei ou de decreto fazer trazer esse instrumento para o licenciamento ambiental e algo que o nosso setor deve certamente apoiar e por fim ainda meu caro presidente tem um último ponto que eu queria chamar a atenção enquanto a gente estava aqui na live aconteceu mais uma audiência pública virtual de licenciamento ambiental desta vez no estado de Alagoas a duplicação de uma rodovia de uma AL uma rodovia estadual já aconteceram duas também no estado do Rio de Janeiro eu não tenho dúvidas que essa vinda da possibilidade de fazer audiência virtual está sendo muito discutida sobre assembleias especialmente de condomínios mas isso para o licenciamento ambiental também não só oportuniza a participação popular como aumenta muito essa oportunização podendo várias pessoas de vários locais acompanharem as audiências públicas também na área ambiental isso é muito importante creio também que a gente deve nas próprias oficinas com a CETESB também motivar a CETESB a também ir para esse caminho porque também barateia e facilita muito a realização das audiências públicas de EIA-RIMA da forma virtual ou as próprias reuniões públicas os licenciamentos simplificados também poderiam ocorrer dessa forma e uma última questão que também tem acontecido muito talvez os associados tenham se deparado com isso que é a renegociação das condicionantes sejam de licenças ambientais seja de termos de ajustamento de conduta em face da pandemia seja pela impossibilidade de realização no momento agora de isolamento social seja pela onerosidade excessiva com essa mudança toda econômica talvez quando você obteve a sua licença aceitou algumas condicionantes especialmente as compensatórias que eram cabíveis cabiam no seu orçamento no seu capete se nesse momento você está com dificuldade a gente vem aconselhando sempre procurar o órgão ambiental procurar o Ministério Público demonstrar essa dificuldade e pedir a renegociação com base em todos os princípios da boa-fé e que tem hoje sido trazidos nas renegociações por exemplo de aluguéis ou de parcelas de quem adquiriu imóveis também a gente pode utilizar isso na área ambiental na parte de loteamentos então de forma muito rápida Caio acho que essas novidades chamando todos de novo para apoiar a aprovação da lei geral do licenciamento ambiental mas falando desse posicionamento muito favorável do Supremo motivando para que a gente possa nos estados falar que os estados possam independente se a lei federal não for aprovada trazendo os estados a LAC e das audiências públicas virtuais em processo de licenciamento fico à disposição meu cara Marcos muito obrigado até esse assunto da lei geral eu tive a oportunidade de participar de uma live com o Henrico Missassi que é o líder do PV na Câmara dos Deputados Federal e eu fiz um convite a ele e ele está à disposição da gente ele vai ver a agenda dele e aí eu vou te chamar para a gente estar conversando com ele sobre a lei geral a gente sabe que o PV é um partido importantíssimo nessa discussão ele de fato ainda não tem um posicionamento firmado 100% sobre o texto e a ideia é justamente discutir com ele falei Henrico a gente precisa colocar esse assunto ele é fundamental para a agenda pós-Covid de recuperação da economia tanto melhor a gente encaminhar com esse projeto tanto melhor vai ser a recuperação econômica fazendo segurança jurídica que é o que toda a sociedade busca tá certo e que é uma lei procedimental ela não permite a supressão de uma árvore a mais ela só vai deixar claro como acontece por isso também a gente deve levar para eles que o licenciamento vai melhorar a defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável também melhor por óbvio com a vinda da lei geral obrigado Marcos e antes de encerrar eu gostaria de dar a palavra para o doutor Vicente que um passarinho me contou que na semana que vem ele faz aniversário e a gente fica muito feliz de vê-lo forte aí atuando e nos guiando é o nosso guru ele é o mestre de todos nós loteadores ele ensina e já deve ter formado mais de 10 mil empreendedores nessa área no Brasil doutor Vicente por favor dê uma palavra de otimismo para nós todos aqui para a gente estar encerrando aqui a nossa live vamos ver se eu consigo vai fazer quantos anos tem que falar também Caio se ocultou aí quantos anos vai fazer doutor Vicente 48 88 88 só brincadeira deu pra ver não deu 88 olha parabéns é exemplo 88 anos firme doutor Vicente muito bom é infinita sabedoria do Vicente a esperança que vocês me alcancem na idade bom eu queria agradecer a oportunidade de poder reconhecer a consideração que todos vocês principalmente os que participam os que participam diretamente da ERO do CERCOB das diretorias a consideração que tem tido por mim e até os títulos que me otorgam sem que eu tenha realmente essa vamos dizer qualidade mas eu agradeço a consideração que todos têm por mim novamente como os últimos serão os primeiros eu vou aproveitar dessa chance aqui para falar sobre Graproab que o Caio já comentou está funcionando normalmente entre aspas virtualmente mas está funcionando eu me informei lá e eles estão recebendo presencialmente as pessoas que tem protocolos para fazer entrada de processos recursos etc retirada de certificados e tem um assunto aqui que eu quero antes de falar mais alguma coisa passar pedir para o doutor Luiz Paulo falar sobre reunião que ele e o doutor Marcelo Terra tiveram com o doutor Rogério que é o advogado da PGE que dá consultoria jurídica para a Secretaria da Habitação com relação aos famoso e discutido o problema do condomínio de Lótus aprovação de condomínio de Lótus no Grappor doutor Luiz Paulo poderia dar um panorama para nós dessa reunião como nós estamos trabalhando perfeitamente doutor Vicente eu espero ter aí o mesmo otimismo que o senhor no seu discurso sobre essa questão essa enfim essa história toda sobre condomínios vem aí realmente trazendo bastante preocupação para todos nós e nós achamos por bem dividir na verdade essa conversa com o doutor Rogério que muito gentilmente nos atendeu em reunião em que também estiveram presentes o Lassir o Caio o próprio Marcelo enfim para entender primeiramente quais eram as questões enfim que se atribuíam em relação ao condomínio não só condomínio de Lótus enfim quais eram as exigências ou os requisitos ou as condições que o Estado entendia como necessárias para a instalação desse tipo de empreendimento então como nós identificamos que é uma questão muito mais ampla e que abrange todas as modalidades de condomínio preferimos dividir essas reuniões em etapas de forma a entender melhor o que motiva o convencimento do doutor Rogério no sentido de exigir o parcelamento prévio das glebas para a instalação de toda a sorte de condomínio e não só o condomínio de Lótus para depois de superarmos esse obstáculo aí sim entraríamos especificamente no condomínio de Lótus porque não adianta nós não teríamos condições de avançar sem antes entender esse pano de fundo e superar essa questão atinente a todas as modalidades de condomínio ou seja a necessidade de parcelamento prévio da gleba então a primeira reunião foi muito boa foi uma conversa a título de esclarecimento e teremos aí talvez uma segunda uma terceira rodadas enfim para que nós possamos construir de forma conjunta pelo menos essa é a nossa tentativa a nossa intenção no sentido de criarmos aí uma linha de raciocínio que possa atender a todos então possivelmente aí nos próximos talvez no próximo mês nos próximos meses teremos aí essas rodadas subsequentes para que o assunto possa ser movimentado então esse é um parecer aí bem abreviado sobre essa reunião sobre essa conversa que tivemos juntamente com o Lassir e com o doutor Rogério muito obrigado e está aí outra informação que eu fiquei devendo na oficina da Sabesp sobre condomínio de Lotes eu tinha uma informação assim por cima dessa reunião e solicitei ao doutor Luiz Paulo hoje para dar uma explicação para você e todos que têm interesse nessa área saberem o trabalho que está sendo feito e as coisas como estão eu como tenho falado sempre aconselho os loteadores em áreas grandes pensarem em loteamento de controle fechado ou controle fechado controle de acesso controlado que é o loteamento fechado ao invés do condomínio de Lotes analisem na hora de decidirem sobre fazer um condomínio de Lotes ou um loteamento com controle de acesso em áreas grandes áreas pequenas eu acho que se justifica o condomínio de Lotes mas é opinião minha fica aí registrada o Caio queria aproveitar da oportunidade para fazer uma divulgação do curso que começa segunda-feira nosso curso sobre o programa que nós temos de atividades específicas de loteamento que reúne nós vamos ter no programa seis cursos curso de estudos de viabilidade que inclui todas as viabilidades o curso de projeto urbanístico curso de projetos de infraestrutura curso de aprovações implantação de obras e serviços o curso de contratos e registros de loteamento e o curso de administração de loteamentos que inclui uma aula sobre regularização de loteamentos também urbanística e registrária eu queria completar a informação dizendo que esse curso na segunda-feira eu vou abrir com uma palestra sobre aspectos gerais da atividade de parcelamento do solo e essa palestra está aberta para qualquer interessado que queira assistir pela internet não há custo nenhum é só ter paciência de me ouvir esse é o curso da palestra e queria informar também que as aulas todas em razão da pandemia antes nós tínhamos a justificar os nossos problemas de dificuldades também que o sistema caiu né estamos trabalhando e tal o sistema caiu agora é a pandemia a pandemia mudou tudo está mudando tudo e nós vamos fazer esse curso apenas esse programa de curso apenas pela internet a transmissão não vamos fazer o presencial porque não há condição para isso e sendo pela internet nós fizemos um estudo para um investimento custo da inscrição bem baixo por exemplo um dos cursos ou alguns cursos que tem 15 horas de cargo horário sai ao preço de 396 reais para pagamento em 10 parcelas quer dizer além dessas condições facilitadas tem o fato da pessoa poder se distrair em casa agora né está em casa não tem filho é solteiro está lá então aproveita e fica nos ouvindo aí para aprender alguma coisa então é isso que eu queria divulgar para ver se nós então fazemos temos a oportunidade de transmitir mais alguns conhecimentos os professores são todos especialistas nas áreas do tema das aulas pessoas que trabalham na área portanto transmitem conhecimentos e experiências eu por exemplo sou um aluno todos os anos que assisto todas as aulas para me atualizar também né como eu estou assistindo esse CDU que aliás aproveito para elogiar todos que participaram nas palestras que engrandece muito a nossa atividade nessa nessa fase da pandemia o SECOV a época tem feito um trabalho excelente através da internet em comunicações reuniões lives que continua um trabalho presencial que está sendo impossível nesse momento mas que não está deixando muito a dever não daquilo que a gente pode prestar como serviço para os associados da ELE do SECOV então acho que era isso que eu queria dizer não tem mais nada não só agradecer o justo o justo faz anos que não nos vemos aparece lá no SECOV muito obrigado pelos parabéns e obrigado a todos aí também doutor Vicente então espero o senhor na minha aula e se não prestar atenção posso passar um pito Caio com jeito com jeito com jeito então tá bom o Fábio é um dos instrutores que vai dar aula para nós no curso então a categoria e a os conhecimentos e a experiência dos nossos instrutores modéstia a parte não existe sabe assim curso que tenha esse plantel de instrutores que fora o Fábio que tá chegando agora quase todos eles foram escolhidos por mim como alunos do curso que se destacaram e tal e a gente foi aproveitando o fato também de já exercerem alguma atividade referente ao loteamento e nós pudemos nesses 30 anos que agora nós estamos fazendo neste ano estamos fazendo 30 anos dos nossos cursos pelo qual já passaram mais de 5 mil alunos então eu tenho grande satisfação em manter esse pessoal e colaboradores também que têm participado mesmo sem ser instrutores como convidados especiais para darem uma palestra um testemunho inclusive de atividade que exerceu depois palestra por exemplo o Jorgito que é conhecido de todos fez um curso lá conosco e ficou se candidatou a gestor eu não não aprovei no primeiro momento porque ele tinha boa vontade de conhecimento mas não tinha experiência depois de um ano você volta mais tarde voltou e e hoje está conosco deu um testemunho já no nosso curso sobre como ele iniciou a atividade e o benefício que os nossos cursos deram para para ele hoje ele é um diretor da ERO dos importantes aí né então eu falei demais porque eu disse os últimos serão os primeiros então aproveitei dessa dessa dica tá mas é só isso muito obrigado desejo a todos muita saúde e estamos aí à disposição pela internet enquanto não for possível nos abraçarmos tá se me permite eu estou vendo que está nos acompanhando aqui nosso presidente do conselho do SICOV Cláudio Bernardes Maurício Otávio com quem o Vicente trabalhou muitos anos lá em Gaí então todos aqui 36 anos 36 anos direto e fico muito honrado em ter participado ter trabalhado nessa empresa e começamos com um funcionário aliás dois eu e mais um os diretores e chegamos até 400 pessoas trabalhando em loteamento quando vendíamos com grande facilidade um loteamento de 2 mil lotes no fim de semana a Ingaí foi uma empresa muito importante na minha vida e eu colaborei no que foi possível também na sua consolidação no ramo de loteamentos muito obrigado Leil agradeço agradeço ao Cláudio também e ao Maurício tá e ao Otávio também bom doutor Vicente a gente só tem a agradecer poder compartilhar da sua sabedoria tanto eu quanto a Ruth fomos alunos talvez acho que do primeiro ou do segundo ano do seu curso e tá aí a Mostra Viva o Flávio Amari também foi aluno do seu curso e tantos outros foram alunos do seu curso e tem propagado esse seu otimismo essa sua crença na construção de um país melhor e são esses valores que a gente tenta disseminar junto com o Vaí junto com todos esses companheiros que estavam aqui dando o seu testemunho hoje e acho que esse é o nosso papel o nosso papel é apesar de todas as adversidades são colocadas para o empreendedor imobiliário em especial para o empreendedor de loteamento que tem que pôr todo o seu patrimônio sempre em risco porque não tem acesso a crédito porque tem todas as dificuldades e mazelas de construir infraestrutura no país mas a gente continua todos nós acreditando na possibilidade de construir um país melhor que ele seja cada vez mais sustentável para nós e para os nossos filhos netos e as próximas gerações agradeço a atenção e a paciência de todos espero em breve que a gente estejamos todos juntos compartilhando de um almoço no Secov e dessa reunião presencial deixa eu gastar mais um segundo tá vai lá eu quero registrar a minha minha satisfação quando vejo a sua atividade não é jogar confete que você jogou aqui eu vou jogar para você não é uma realidade é o que eu sinto quando vejo a sua participação a sua atividade nas entidades Secov na Evo as suas viagens a Brasília o interesse que tem na solução de problemas para a categoria eu vou dizer sem falsa modéstia que eu me vejo em você hoje essa atividade toda que eu exerci também por essa forma hoje eu fico com uma satisfação imensa em ver que tem pessoas que estão seguindo os passos que nós tivemos no passado e que deram certo pelo menos no sentido de tentar obter as coisas melhores para atividades justamente para a sociedade em geral então muito obrigado e felicidade se continue assim porque precisamos ter quem nos substitua Vicente não tem como agradecer foi o maior elogio que eu já recebi em vida mas enfim obrigado e a gente vai ter sempre o senhor Laíra e outras pessoas como pessoas para a gente seguir obrigado mesmo doutor bom gente a gente precisa encerrar porque o meu presidente Basílio tem que entrar numa outra live aqui e ele está batendo na porta obrigado a todos e se cuidem com muita saúde e logo estaremos todos juntos um grande abraço a todos obrigado tchau 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 tchau